Nesse vídeo eu vou te ensinar como você deve podar as suas rosas para que ela tenha esse resultado. Claro, isso aqui vale não só para as rosas, isso vale para todas as plantas. Então vem comigo que eu vou te mostrar como você ter todos esses resultados também, tá? Se você está chegando agora e não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de alimentos orgânicos. Então quer mais vídeos como esse para não perder nenhum vídeo como esse? Já vai clicando aqui no botão de inscrever-se e, claro, ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Para que as nossas plantas floresçam dessa forma, a gente precisa intervir. Claro, além da adubação que é essencial, a gente também precisa fazer podas. A primeira coisa que a gente precisa saber, elas precisam emitir novas brotações para que venham também novos cachos de flores. Isso aqui, independente de qual seja a cor da sua rosa, a gente precisa fazer essa poda. Então, quanto mais a gente poda, mais vai ter brotação, mais vai ter novos flores. Todos aqueles gatos que estiverem doentes também, a gente deve podar, tá? E, claro, evitar de chuvosos. Então a gente está com um galho aqui, olha só. Essa daqui está com uma flor, essas outras ainda vão emitir novas flores. Essa daqui, como a gente percebe, ela já acabou sua floração. Então, para que ela emita novos brotos, se a gente deixar dessa forma, ela não vai emitir novas flores, certo? Então a gente tem que intervir, a gente tem que cortar. Observe aqui, já acabou essa floração. Então o que a gente faz? A gente pega uma tesoura de poda, preferencialmente tesoura de poda, tá? Se você não tiver, você pode cortar também com uma faca, mas preferencialmente uma tesoura de poda, porque não vai machucar aqui, não vai mastigar aqui a sua rosa. Então o que a gente faz? Você faz um corte aqui, olha, preferencialmente assim, em pé, tá? Na vertical ou diagonal, um pouco de lado, assim. Então aqui eu vou fazer esse corte dessa forma aqui, olha só. Olha só, para que... Por que a gente deve fazer assim? Que quando possivelmente se chover, a água quando bate aqui, ela já vai escorrer com facilidade. Mostrar mais de perto aqui, olha só. Quando a água correr aqui, em uma possível chuva, ela vai bater e vai escorrer, ela não vai ficar aqui acumulada. E consequentemente, a gente não vai ter problema de fungo, tá? E olha só, depois da gente fazer esse corte, o que a gente faz? A gente vai proteger aqui. Então a gente pode usar canela, tá? Para proteger. Se for um dia bem quente mesmo, isso aqui nem vai ser necessário. Ela já vai ter sua própria forma de proteção, tá? Ela vai emitir aqui um pouco de líquido e esse líquido vai cicatrizar bem rapidamente. Mas isso aqui a gente vai estar evitando que cheguem fungos aqui. Consequentemente, a gente não vai ter problema aqui com esse corte. E eu vou mostrar na prática aqui como é que fica, olha só. Aqui nesse galho, a gente tinha uma nova rosa. Depois da floração, a gente fez esse corte. Olha só, dois brotos foram emitidos aqui, um para cada lado. Então o que acontece? No finalzinho aqui dessas brotações, desses galhos que surgiram aqui, vão botar novas flores. Então isso aqui é uma ação necessária, tá? Sempre que florescer, você faz um novo corte. Então novas brotações e novas flores. Dessa forma a gente vai ter sempre flores aqui, tá? Na nossa rosa. Isso aqui vale para todos os tipos de rosa. Dessa forma a gente sempre vai ter aqui uma floração aqui nas nossas plantas. Aquelas ali, por exemplo, elas já estão terminando também sua floração. A todas as vezes que ela terminar sua floração, a gente faz essa poda. E dessa forma ela vai estar sempre florindo, sempre dando resultado que a gente tanto quer. Olha só que maravilha! Está terminando essa floração, a gente faz da mesma forma. Terminou de florir, a gente vai e faz a poda para que sejam emitidos novos brotos e, claro, novas flores. E como você viu, é simples, porém é um procedimento necessário se a gente quiser toda essa floração, tá? Então terminou a floração, a gente sempre vai estar tendo novas florações. Mas, claro, faça podas, faça adubações e, claro, aquelas regras quando necessárias. A rosa, apesar de não gostar de tanta água, ela vai sim querer seu substrato úmido sempre, tá? O lugar que ela fica, seja em vaso ou seja em canteiro, como esses casos aqui. E, claro, se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele like e clica também para se inscrever aqui no Pomari Horta Sustentáveis. E, claro, o curso Horta Caseira, sem segredo, ele está com valor super promocional. Eu vou deixar ele disponível aqui para que você possa acessar, onde lá ensine tudo para você ter, desde o princípio até o avançado. Então vou te esperar lá no curso. Renato Pomari Horta Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.